Show de Luta e Fé Trabalho e esperança em ver A Lapa num caminho certo de gente guerreira Contempero de luta sempre na labuda Que a Lapa aprendeu a amar Ande sempre com o povo pro bom Jesus abençoar Show de Luta e Fé Pegue essa bandeira 71, 2, 3, 0, show de gente verdadeira Show de Luta e Fé Ande no coração Quem ama bom Jesus da Lapa é a melhor opção Existe uma força maior Trabalho e esperança em ver A Lapa num caminho certo de gente guerreira Contempero de luta sempre na labuda Que a Lapa aprendeu a amar Ande sempre com o povo pro bom Jesus abençoar Show de Luta e Fé Pegue essa bandeira 71, 2, 3, 0, show de gente verdadeira Show de Luta e Fé Ande no coração Quem ama bom Jesus da Lapa é a melhor opção Show de Luta e Fé Show de Luta e Fé Pegue essa bandeira 71, 2, 3, 0, show de gente verdadeira Show de Luta e Fé Ande no coração Quem ama bom Jesus da Lapa é a melhor opção Existe uma força maior Tchau, tchau.